Olá, meu nome é Anderson Alves e você está assistindo o programa de entrevistas do canal Marketing Digital Eleitoral. E nesse vídeo eu vou conversar com jornalista e especialista em comunicação digital Hudson Cunha sobre o uso da comunicação digital para a projeção profissional. Tudo bem Hudson? Tudo bem Anderson. Como é que está você? É um prazer te receber aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Legal. E Hudson, como é que você começou essa sua trajetória até aqui? Como é que foi a sua história trilhando esse caminho da comunicação digital, das ferramentas digitais? Como é que foi a sua vida? Como é que foi a sua história? Olha só, no período da graduação, quando a gente está terminando a nossa graduação, a gente fica meio que perdido no que você vai fazer quando acabar tudo aquilo. Com certeza. E eu tive a oportunidade de ter participado de uma palestra sua na época da graduação e tudo. Foi uma área que eu me interessei, que foi a área de internet. Eu vi que era uma área de oportunidades. E acabou a faculdade. Acabou a faculdade. E no fim do meu curso, eu fiz inscrição para um processo seletivo para professores, para o estado de Goiás. Passei nesse processo seletivo, trabalhei como professor durante os três anos, depois que eu terminei a minha graduação. E nesse período de três anos, que eu tinha terminado o... no período que eu terminei o meu curso de graduação, que eu já estava trabalhando como professor, surgiu a oportunidade de fazer curso de comunicação digital para jornalistas, que inclusive eu fiz com você. Fiz um curso também de marketing digital eleitoral. E também, quando eu terminei a minha faculdade, o que vem da nossa cabeça é enviar currículo. Você envia currículo para um lado, envia para o outro, envia para uma empresa, envia para outra, e você não recebe respostas daquilo. E muitas vezes isso deixa você como profissional frustrado. Mas como é que você vai trabalhar se você não tem experiência e se você não faz a sua oportunidade também? Você tem que pensar... É verdade. Eu acho que tem que pensar nisso também. Ao invés de você somente pensar em estar enviando currículos, você tem que fazer a sua estratégia de oportunidades. Quais eram as maiores dificuldades que você encontrava nessa questão de entregar currículo? Era a pessoa chamar para uma entrevista? Era a própria entrevista? Era o quê? A maior dificuldade era você apresentar o estágio como experiência, que muitas empresas não aceitavam aquilo, aquele momento seu de estágio. Você precisava de uma experiência mais concreta, algo mais concreto. E foi onde deu aquele clique na cabeça, aquela ideia de... Cara, vou colocar um projeto no ar, a partir dos cursos que eu fiz com você. A partir do primeiro curso, aquele de comunicação digital para jornalistas, que eu fiz em 2012. Fiz o curso de comunicação digital para jornalistas em 2012. E foi onde eu recebi a orientação por você para fazer meu blog. E naquela época, na verdade, um pouco antes do curso, a gente se conhecia mais só pela internet. Só pela internet. Não, na verdade, eu já tinha participado de uma palestra sua. Mas, pessoalmente, eu fui conhecer você através do curso. Certo. E era online já naquela época. Isso, o curso era online. Foi o primeiro curso que eu fiz com você. Então, eu coloquei esse projeto para andar. Qual que era o projeto? Que foi o blog. O seu blog pessoal. O meu blog pessoal. Porque muitas vezes, né, Hudson, a pessoa pensa assim, o profissional ou até o próprio estudante. Ele termina a faculdade, mas ele não mostra aquela experiência dentro da questão, por exemplo, o digital hoje, para um jornalista, jornalista que não tem um blog, jornalista que não usa redes sociais de uma forma apropriada, profissional, ou que tem isso para si e que escreve, fala a respeito dessas coisas. Como é que o entrevistador, ele vai saber que você tem aquela habilidade? Eu não sei se você percebia isso enquanto procurando emprego, o que as pessoas comentavam com você, o que elas falavam. E olha só, você comentou isso aí sobre a questão do uso do digital. Eu acho que, acho não, eu tenho a certeza de que as pessoas, a maioria dos profissionais quanto comunicadores, muitas vezes não sabem utilizar as redes sociais como vitrine. Certo? Você saber utilizar aquelas ferramentas que você aprende em capacitações, em cursos, como eu havia citado, usar as redes sociais como vitrine. E foi o que eu comecei a colocar em prática a partir dessas técnicas de comunicação digital. E basicamente o que você escrevia, como é que era, o que você colocava de conteúdo, porque o segredo é realmente o conteúdo, né? A primeira coisa que eu fiz foi escolher um segmento para mim. Como moro na região de Brasília, eu optei por trabalhar com a política. Eu comecei a criar conteúdo sobre política. Na verdade, contar fatos. Fazer o que o jornalista faz mesmo, contar fatos e formar uma opinião a partir daquilo ali. E utilizar a minha maneira de escrever. Como eu disse, usar como vitrine mesmo o meu conteúdo. E fazer valer que esse conteúdo fosse visto através das redes sociais. Foi relevante, né? Levando essa informação para as pessoas. Isso. E depois que você começou, em quanto tempo você viu que parecia que aquela coisa estava começando a funcionar? Parecia que estava tendo resultado. Quando surgiu o primeiro resultado, a partir da orientação que você me deu relacionada ao blog, falou, Hudson, criei um blog, criei meu blog, escolhi o segmento. E um ano depois, eu posso dizer que foi um ano. Foram meses, vou arredondar para um ano. Surgiu a primeira oportunidade. O que não acontecia antes, quando eu enviava os currículos. O que foi o exemplo? Quando eu criei meu blog, começou a ter uma visibilidade, criar um público. E assim, não foi muita coisa. Não foi muito tempo. Um ano não é muito tempo. Criar uma audiência. Criar uma audiência para o blog. Eu acho que foi até muito rápido. Porque quem era o Hudson? Hudson era o cara recém-formado. Entendeu? Que não tinha experiência. E surgiram diversas oportunidades para mim. E todas eu fui agarrando a partir desse... Por causa do blog. Por causa do blog. A primeira oportunidade foi o seguinte. Viram meu blog publicado. E eu estava compartilhando todo o conteúdo que eu escrevia nas minhas redes sociais. Eu comecei trabalhando com o Facebook. Que é uma estratégia barata. Você não precisa pagar nada. Porque você pode trabalhar em grupos. O que eu precisava? Eu precisava de acesso à internet, meu computador. Certo? E boa vontade. E boa vontade. E criatividade. Eu precisava disso. E aí comecei a compartilhar o conteúdo que eu escrevia via redes sociais. Via o blog através das redes sociais. Compartilhava ali. As pessoas começaram a me ver. Certo? Surgiu a oportunidade da seguinte forma. Eu publicando esses conteúdos sobre política. Eu fui convidado por uma prefeitura para uma entrevista. Ai, que legal. Quer dizer, então agora os convites começam a aparecer. Não você correr atrás. Isso. Na verdade as pessoas começaram a me ver. Me convidaram para conhecer pessoalmente. É muito bom. Olha, eu gostei do seu perfil, gostei do seu trabalho. Tem como você trazer... No dia da entrevista tem como você trazer o seu currículo e algo impresso do seu blog? Olha, tem sim, levei. Tranquilo. Você quer começar a trabalhar agora? Gostei do seu texto. Quer começar a trabalhar agora? Eu fiquei assim... Pasmo. Porque eu não esperava. Juro para você que eu não esperava. Eu falei, olha, como eu estou meio corrido hoje, posso começar amanhã? Isso era na segunda-feira, eu fiz a entrevista na segunda. Só para deixar a ficha cair e me preparar, né? Só para deixar a ficha cair e me preparei e comecei a trabalhar na terça-feira. Que legal isso. E assim, isso é interessante porque a gente fica conversando nesse curso. Eu treinei, sei lá, mais de mil profissionais, entre estudantes e profissionais jornalistas, né? E outras pessoas também interessadas em comunicação. E eu lembro de um outro caso também. São vários, mas um outro que me chamou muita atenção foi uma pessoa que ela já é jornalista formada, já tinha trabalhado em alguns meios aí, tinha experiência. E depois do curso eu falei para ela a mesma coisa. Faz um blog e começa a escrever sobre comunicação digital, porque as agências querem saber disso. As pessoas querem uma pessoa que fala com propriedade a respeito disso. Ficou quatro meses esperando. Foi para o Rio de Janeiro entregar currículo lá no Rio de Janeiro e eu falei, olha, não vai funcionar. Você tem que trabalhar, faz o blog, porque o blog vai chamar a atenção. Então, depois ela pegou, resolveu fazer o blog. Em duas semanas recebeu uma oportunidade para ser gerente de mídias sociais de uma grande empresa aqui de Brasília. E por causa do blog. Então, quer dizer, o jogo muda de figura. Então, as empresas e as pessoas começam a ir atrás. Que, na verdade, é o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Os produtores de conteúdo. Quando existe uma audiência, pessoas procurando por aquilo ali, você começa a virar uma celebridade, você começa a virar uma autoridade naquele assunto. E você... Um influenciador digital. Um influenciador digital. E, assim, o que você conquistou, né? Então, o seu primeiro degrau foi exatamente esse da prefeitura. Começou a trabalhar na prefeitura. Que é uma das coisas que a gente fala muito, pessoal, que trabalha com marketing digital eleitoral, jornalistas, publicitários, etc. Que é você construir essa estrutura e começar a fazer essa divulgação que as pessoas vão chegar em você. Então, como é que você foi galgando esses seus espaços profissionais? Como é que foi? Primeiro foi esse na prefeitura, né? Sim. E, assim, me convidaram para trabalhar na prefeitura. Certo. E, assim, foi ganhando a confiança do pessoal, das pessoas do alto escalão lá, dos chefes. Me colocaram como chefe de comunicação. Chefe de comunicação. É, me colocaram como chefe... Eu fui chefe de comunicação da prefeitura. Legal. Coordenador de comunicação. E, nesse período, a partir desse... Eu fiquei lá dois anos e meio, por aí, dois anos e meio como chefe de comunicação. Surgiu outra oportunidade. Eu fui convidado a ser diretor de comunicação e marketing de uma associação de blogueiros. Legal. A partir disso aí. Hoje, eu sou diretor de comunicação e marketing dessa associação. Uhum. E consegui, a partir desse... Desse feeling que eu tive, dessa experiência, montar meu próprio projeto. Legal. Comecei a fazer isso. Eu montei um projeto chamado Escola do Jornalista Digital, onde eu ajudo outros jornalistas, assim, como eu, que teve dificuldade de entrar no mercado, através de conteúdo. Eu ajudo esses profissionais com esse projeto. E, depois que você, enquanto profissional de comunicação digital, trabalhando com internet, né, tendo essa experiência, o que você considera que é importante? Se você fosse dar dicas agora para as pessoas que estão nos assistindo agora, o internauta que está assistindo, quais seriam as principais dicas que você daria para quem vai começar agora, está sem o Norte, está precisando se encontrar e para ter esses resultados que você teve também? A primeira coisa que eu vejo que é importante, para você que quer trabalhar nessa área do digital, principalmente jornalista, principalmente o jornalista que está fora do mercado ou que está no mercado e está infeliz com o trabalho, muitas vezes acontece isso também. Muita gente, né? Muita gente está assim. Escolha o que você quer falar, escolha um segmento. Primeira coisa, o Norte é esse, escolha um segmento, um nicho do que você quer falar. E a segunda coisa, tente fazer o que ninguém está fazendo, tente fazer diferente. Tem muita notícia hoje, muita coisa que a grande mídia não cobre. E, assim, é ver que a internet, ela te dá um mar de oportunidades para você estar criando, você está trabalhando a partir daquilo ali. E, assim, com esse mercado, essas habilidades que você adquiriu, como é que você vê o mercado hoje da comunicação frente a essas habilidades de comunicação digital, de usar as ferramentas, você sente ou você viu que existe mais oportunidades, é melhor o mercado para quem tem essas habilidades ou o jeito antigo de se trabalhar comunicação, ainda tem espaço? Como é que está hoje para o profissional que tem essas habilidades de comunicação digital, trabalha as ferramentas de internet e tudo mais? Na verdade, eu vejo a internet, a comunicação digital, como uma ampla oportunidade, certo? Se o profissional, ele souber utilizar as redes sociais, o seu conteúdo como forma de vitrine, como eu falei lá no começo da entrevista, eu acho que ele tem tudo para fazer sucesso, para ser reconhecido como profissional, para trabalhar mais feliz, para ter um retorno, um feedback daquilo que ele produz. E, assim, você falou sobre o seu projeto, né? Fala mais sobre o seu projeto, o que você está fazendo, quanto tempo tem, como é que ele é, como é que ele funciona? Olha só, surgiu a ideia de montar a escola do jornalista digital. Eu vendo a dificuldade de outros profissionais da área para se recolocar. Hoje você tem os grandes jornais mandando profissionais embora, jornalistas embora, você tem uma, como é que fala, as redações estão enxugando, está diminuindo a quantidade de profissional, você vê muito profissional desempregado e esses profissionais muitas vezes não sabem o que fazer. E muitos deles até gabaritados, que construíram uma história. Você vê profissional, cara, com experiência de 40 anos, 30 anos, 20 anos, sei lá. E, assim, é muita gente que está ficando desempregada e não está percebendo que essas oportunidades muitas vezes estão na palma da mão, por causa do celular. Você está vendo a internet o tempo inteiro, você vê as pessoas consumindo conteúdo o tempo todo e o papel do jornalista é produzir conteúdo. E ele não tem esse feeling, muitas vezes, pelo desespero por estar desempregado e não vê essa oportunidade. Muitos acham até uma bobeira, mas eu vou construir blog, eu vou fazer um blog, o que eu vou falar, como é que é, né? Eu já vi gente falando isso. Isso. E, assim, é ver a internet como uma oportunidade de negócio, de empreender, de pensar diferente. Porque quando você está lá na faculdade, você não tem esse ensinamento de empreendedorismo, você não tem essa orientação de empreender. Você tem na sua cabeça que você tem que mandar currículo, receber uma resposta, ser entrevistado e ficar naquela mesma. E estar trabalhando... Na expectativa, na esperança de alguma coisa acontecer, né? Na esperança de... Na providência divina, né? De acontecer alguma coisa. E, muitas vezes, o que acontece? Ah, eu desisto da profissão, eu vou trabalhar com outra coisa. E, na verdade, Hudson, nunca se precisou tanto de jornalista como os dias atuais. É um contrassenso muito incrível, né? Porque, na época do conteúdo, nós estamos vivendo um contexto que é necessário muito conteúdo. Por um outro lado, os jornalistas meio sem saber o que vão fazer, o que podem fazer. E essa alta demanda por conteúdo, por informação, né? Então, realmente, o caminho digital é um caminho para que esse profissional de comunicação possa realmente trilhar e obter os resultados a respeito disso aí, né? Porque você vê também... Agora tem aparecido muitas agências de conteúdo, né? Onde junta ali 3, 5, 8, 15 jornalistas escrevendo sobre vários tipos de coisas. Quer dizer, o que eles sempre quiseram fazer, escrever, né? Mas escrever com os elementos agora da internet, o formato da internet, que muitos ainda não estão tão habilitados com relação a isso. Marketing de conteúdo, técnicas de SEO, links internos, externos e por aí vai, né? Eu acho que, muitas vezes, o profissional de... O jornalista, ele deixa muito dinheiro na mesa. O que é deixar o dinheiro na mesa? Ele tem tantas habilidades e não sabe aproveitar essas habilidades. Ele sabe... Muitos profissionais, ele sabe diagramar, sabe editar um vídeo, sabe produzir textos, trabalha muitas vezes sozinhos numa assessoria de imprensa. Usa imagem, trabalha... Usa imagem, trabalha... Sabe tirar fotografia. E, assim, ele não sabe das habilidades dele. Ele não percebe as habilidades dele. E não usa isso para projetar ele mesmo. Para se projetar na internet, para se projetar nas redes sociais, para vender o trabalho nas redes sociais, que foi o que eu fiz com o meu projeto. Eu peguei todas as habilidades que eu adquiri durante esse período que eu me formei, que eu fui me formar, praticamente depois que eu terminei a faculdade. Foi depois, né? Incrível isso, né? A gente não entende isso. Pensa que a faculdade, ela vai te dar esse... Ela vai te dar a formação, vai te dar a profissão. E você, na verdade, você vai conquistar isso. Você vai conquistar a sua profissão. Mas você somente consegue esse profissionalismo, o diferencial, com capacitação, procurando... Hoje a internet, ela te oferece isso. Você pode se capacitar. Pelo YouTube, muita coisa te ensina. E as pessoas não percebem isso. Se atentam a isso. Não se atentam a isso. E, assim, muita coisa... Eu procurei cursos. O tempo que eu fiquei fora da área, eu fui procurar me capacitar. Eu fiz curso de comunicação digital, eu fiz curso de marketing digital eleitoral, eu fiz uma pós-graduação na área. Mesmo trabalhando fora da área, eu peguei esse dinheiro que eu consegui com a minha renda, eu fui investir em capacitação. Entendeu? Eu não queria perder o feeling da minha profissão, o que eu escolhi para mim. E aí começou a botar em prática, porque o meio digital te possibilitava isso. E você, para ser visto, ser lembrado e ter uma voz que pudesse alcançar até fora de Brasília, em Brasília, nas regiões todas, você conseguiu ter esses resultados por conta dessa proatividade, na verdade. Que é exatamente procurar fazer e colocar essas coisas todas em prática. E foi onde eu ministrei o meu primeiro workshop. O seu workshop, qual o nome dele? O workshop de assessoria de imprensa digital para vereadores. Para vereadores. Para vereadores. Legal, cara. Primeiro que eu ministrei. E espero, assim, pegar todo esse conteúdo que eu consegui somar para mim, trazer para mim, porque não adianta nada. Hoje a gente vive num momento que você tem que, quer projeção na sua vida profissional, compartilhe. É isso. Tudo que você aprendeu, cara, você pega uma pós-graduação, você pega o curso de comunicação digital que você tem, você tem muito conteúdo preso, muito conteúdo preso, que muitas vezes você não usa no seu ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, mas você pode passar isso pelas outras pessoas que aquilo vai servir. Começar a divulgar. Começar a divulgar. Contar informação, né? É isso. E além de você estar ensinando aquilo, você aprende com outras pessoas também, que você pega experiência, você pega como nosso pensamento hoje é compartilhar o conteúdo, você troca ideia com outra pessoa e você pega aquela experiência para você também. E aí existe, claro, as várias nuances da internet, cases e jeitos de fazer uma experiência que você só vai conseguir adquirir se você estiver jogando o jogo, estiver participando, estiver comunicando, estiver usando as ferramentas e etc. Que aí depois você vai ganhando essa experiência. Porque muita gente pergunta para mim sobre uma meia que uma receita. A gente tem uma coluna vertebral disso aí, essa questão do blog para o jornalista fundamental e trabalhar conteúdo focado naqueles direcionamentos que ele pensa que seja interessante, claro, baseado na pesquisa de palavra-chave, aquela coisa toda. E daí ele começar a criar exatamente essa audiência ao redor do nome dele e etc. Até porque é uma das coisas que muita gente me questiona. Mas Anderson, já existe outros fazendo? Tem outros cursos? Tem fulano? Tem isso? Tem aquilo? E é uma coisa que eu sempre falo, que eu também aprendi com grandes especialistas que não existe concorrência, existe a preferência. Então, você pode ser visto de um jeito que a pessoa gosta de você de um jeito que você fala. Já daquele outro ele não gosta tanto, mas ele fez um curso, fez outro, não sei o quê, ele caiu com você e quer trabalhar com você, está gostando do seu conteúdo. Então, existe essa liberalidade muito grande no cenário e, na verdade, o quê? Construção de audiência. Construção de audiência que vem através de conteúdo relevante, que vem através dessas informações que você vem colocando. Eu acho que o segredo para isso é você ser autêntico. O que você é no real, você tem que ser no digital também. Com certeza. Uma coisa que você citou que as pessoas, elas gostam de uma... tem várias pessoas que falam do mesmo conteúdo, mas a maneira que eu falo é única. É a maneira que eu estou falando, a maneira que eu estou transmitindo a mensagem. A sua maneira de transmitir a mensagem é outra, entendeu? É assim, é você perceber que você pode vender o seu conteúdo, você pode passar o seu conteúdo, você pode passar o seu conhecimento de uma maneira única. A sua autenticidade. A sua autenticidade. Poxa, foi um prazer estar com você e poder realmente ter esse feedback, o depoimento de uma pessoa que esteve acompanhando o nosso trabalho. A gente se encontrou em três oportunidades, foi o curso Comunicação Digital para Jornalistas, curso Marketing Digital Eleitoral e a pós-graduação na parte de Comunicação Digital. Então, é um exemplo para você que está assistindo agora que tudo só depende de começar. Então, o Woodson fez esse blog, começou a fazer o trabalho dele, começou a colocar em prática, porque a gente vê que muitas pessoas não colocam em prática e ficam esperando alguma coisa acontecer. Então, está aí a oportunidade, um depoimento muito legal. E para você acompanhar as atualizações do programa de entrevistas do canal Marketing Digital Eleitoral, é muito simples. Você pode fazer a sua inscrição clicando no botão inscrever-se. Daí, para receber aviso toda vez que eu publicar um novo vídeo, você clica na imagem do sino, depois de ter feito a sua inscrição, para receber as notificações de vídeos novos, tá bom? Então, participe deixando o seu comentário neste vídeo e será um prazer poder receber e responder você. Então, até a próxima entrevista e sucesso na sua campanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho